A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como luta A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como luta Era só ter de nada antes de trazer Era só ter de nada que eu deixava sem ir E me põe lá naquele bar Se eu quiser eu tô voltando Eu não sei que lá na roada da perna De gelar a molhada, louca, batida De gelar a molhada, louca, batida Tô louca, batida Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim